Mais uma chance para El Pistoleiro, que por aqui está aumentando a fama dele de goleador e de decisivo. Luiz Juárez, atenção, foi o goleiro, bateu o primeiro! Gol! El Pistoleiro é diferenciado. É o jogador que mais marcou gols pela seleção uruguaia, 68 no total. E é considerado o quinto maior artilheiro do mundo em atividade, com 535 gols na carreira. E nessa temporada, entre todos os times que disputam a Série A, é quem mais marcou até agora. São sete gols, considerando três pela Recopa Gaúcha e quatro no Gauchão. Mas afinal, o que ele tem que nem todos têm? Ele tem um senso de posicionamento muito inteligente. Ele está sempre antecipando, ele está sempre um passo, dois passos na frente dos adversários dele. Uma das características do homem gol tricolor nessa temporada é que ele precisa de poucas oportunidades para marcar gols. Contando todas as partidas que ele entrou em campo, marcou sete em 19 tentativas. O que dá uma média aproximada de um gol a cada três finalizações. Então, vamos analisar bem de pertinho um desses gols. O segundo de Soares na partida contra o São Luís pela Recopa Gaúcha. No início da jogada, o Grêmio está se defendendo. A maioria dos centroavantes iria para trás para tentar defender, ajudar o time a defender. O Luís Soares não, ele corre para frente. Porque ele observa que a linha do adversário, a defesa do adversário, está muito alta, está mal posicionada. O zagueiro está muito distante do outro. Como o Luís Soares se antecipou, ele recebe a bola na frente, nas costas do zagueiro. O zagueiro não consegue acompanhar, tem que correr para trás. E aí ele desloca o goleiro e ele dá uma finalização muito forte no canto. Sem chance nem do goleiro pegar, ou se tivesse até um zagueiro protegendo o gol, não conseguiria pegar porque a finalização é forte. É a união do senso de espaço que ele tem com essa finalização forte, colocada, que vem fazendo a diferença. Além de goleador, a dedicação de Luiz Ito, mesmo em partidas com placar favorável ao Grêmio, tem sido motivo de elogios do professor Renato Portaluppi. É um tapa na cara de quem não gosta de correr. É um tapa na cara que se acomoda no campo. O vencedor, ele tem isso dentro da cabeça dele. Ele não se entrega, ele quer brigar, ele quer lutar, ele quer jogar, ele quer fazer gol. E hoje o maior exemplo foi, mais uma vez, do Luiz. Exemplo de quem já marcou mais de 500 gols na carreira e, mesmo assim, ainda segue à risca a mesma receita. Para marcar ainda mais. Esse é o estilo de Luiz Soares, o centroavante, El Pistoleiro. É, e falando de quem faz muitos gols, olha só, gente, notícia de agora do Grêmio, está lá no ge.globo.rs. O clube está próximo de contratar o Meia Vina, de 31 anos, que joga no Ceará. E é um cara que faz muito, muito gol, o Vina. A gente vai seguir acompanhando. E aí E aí E aí Obrigado.